Opa galera, aqui no Naplê, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Nevermind 2! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova arma e vamos entrar na dimensão do Baratos! Opa, esse som não foi bom, hein? Já pensou? Esse som não foi bom, será que esse Baratos é legal? Ou não? É o que veremos hoje, galera. Então, pra lá, pro episódio! Música Acho muito massa esse staff aqui, vou matar esses bichos tudo aqui, esses bichos ficam atrapalhando aqui, poxa! Não, vou deixar eles, coitados! Bom, é o seguinte, galera, a gente vai precisar de Jade e mais Safiri! Com esses dois minérios, a gente vai conseguir fazer uma arma super postante, essa daqui ó! Essa colorida, é uma arma diferente, achei massa pra caramba, eu vou fazê-la hoje! Tá aqui, mais um stick, beleza! Será que tem como a gente encantar? Vamos tentar? Opa, dá sim, hein? Eu ainda não tenho level, eu sei que aqui embaixo tem lugarzinho pra XP Eu vou descer aqui, pegar o máximo possível de XP Espero que dê pra me pegar agora, se não der, vou ter que esperar Eu tinha matado um monte de bichinho, até tava conseguindo quase o level que eu queria Por favor, chega a treitar, treitar, por favor! Ih, não deu! Vou matar mais aqui, cadê? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte É, vou ficar aqui um tempo matando esses bichos Acho que vai ser bem melhor matar, que vai bem mais rápido que o XP E agorinha, eu retorno Oh, oh, galera! Galera, o que que é isso? O que que é isso que aconteceu? O que que é isso? Eu tô aqui de boa matando os bichos E de repente apareceu um boss! Como assim um boss? O que é isso, galera? Sério? Cadê? Galera, eu tô tremendo Cadê o... Cadê o boss? Que isso, eu tô... Boa... Será que é esses bichinhos aqui, ou será que é lá em cima? Não sei, galera Eu tava aqui de boa, de repente apareceu Oh, não! Tá destruindo as coisas Tá destruindo lá em cima, só pode Ah! Que dojura! Oh! Ah lá, o boss! Gente, então é assim que spawn esses boss! Ih, agora como é que eu vou matar ele? Hum... Melhor forma de matar esses boss aí, né, gente? Nossa, eu não imaginei que apareceu o boss Eu tentando aqui matar esses carinhas aqui É... Lá vai eu matar o boss Vou matar o boss atirando, acho que vai ser melhor Vem cá, boss! Você não vai cair aqui, não? Acho que o boss não vai descer aqui, não, galera Que louco! Ah, foi... Foi surpresa pra mim, sério mesmo Hum... Nossa, vai destruir as minhas coisas Espero que ele não destrua Ó, vamos acertar a flecha nele Ixi, o boss tá vindo aqui Tá destruindo tudo aqui em cima, galera Ah, fi... Uh... Não, 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 não Sai, boss! Sai, sai, sai! Ah! Não, 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 não Eu não quero morrer Eu não quero morrer Vamos lá, minhios Sei lá, me ajuda e faça o possível Sobe lá e pega esses caras de jeito Acho que ele não vai conseguir É... Eu preciso de comida Cadê comida? Comida, 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 comida... Não, não, não Ahn... Bom, galera, é o seguinte Eu vou ter que spawnar o meu minho Aqui dentro, ó Vai, minho! Gente, o que é... Que é isso? Tá destruindo tudo aqui em cima! Não! Ai, sai, bicho Sai daqui, sai daqui Agora, sai! É... Eu tenho que... Atingi-lo de uma forma Hum, o que eu faço? Eu vou acertar a flecha nele Será que dá? Será que dá? Ih, os carinhas estão vindo pra cá Porque abriu espaço ali Não! Ah, que loucura! Sai, bicho! Não! Sai daqui! Sai! Passa aqui, não! Como é que faz pra matar eles? Eu não sei! Sai daqui! Sai daqui! Não! Não, sai, 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 sai! Gente! Feche o buraco! Fechei, fechei, fechei! Tá tudo fechadinho, bonitinho Eu não tenho tanta comida aqui Ah... Destruiu tudo aqui embaixo! Poxa vida! Ah! Destruiu as minhas coisas! Anem! Ah! Ah! Vou matar tudo aqui agora! Vou destruir tudo vocês! Seus... Sem graça! Vai morrer! Não! Vai morrer tudo! Morre! Gente do céu! Eu tô acertando! Eu tô acertando! Eu tô acertando! Boa! Eu tô acertando! Eu vou ter que fazer muitas armas essa daqui! Ah! Sai, bicho! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu não quero vocês! Ixi, olha o tantão ali Cadê o boss mesmo, de verdade? Oh, oh! Acabou, acabou! Ah! Tá vindo pra cá! Tá vindo pra cá! Vai! Sai! Sai! Não! Não! Cadê? Tampa! 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 Ufa! Tampa aí! Bom, galera! O que eu faço? O que eu faço? Só preciso de fazer... Ah... Isso aqui! Gente! Ele tá tentando destruir tudo! Tá tentando destruir! Ainda bem que... Parece que pedra ele não consegue destruir! Ele consegue destruir outras coisas! Isso! Pronto! Munição suficiente pra matar esse monstro! Não é possível! Eu tenho que matar tudo! Vai! Sai daqui! Mostro! Uh! Até os spawners! Os spawners vão ser todos os... Eu não acredito! Eu morri! O que é isso? Tá invadindo até aqui na minha cama! Os bichos estão invadindo tudo, galera! É uma confusão, Dota! Estamos aqui num apocalipse! Apocalipse desses bichos tudo aqui! Ah! Sai daqui! Eu não quero saber de você! Hum... Será que a melhor forma é tentar matá-lo por aqui? Porque o... O... O boss tá aqui, hein! Nossa! Vai destruir tudo! Vamos sair daqui! Vamos tentar... Ver se a gente consegue... Matá-lo de uma outra forma! Que... La... Cura! Uh, galera! Como é que eu mato esse boss? Ele fica pulando constantemente igual um doido! Vamos lá, Minions! Aff! Quando eu preciso de Minions, não aparecem os Minions aqui! Vai! Mata ele! Aproveita e mata! Destroça tudo! Não! É a confusão! Bom, galera! Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui... Pra me proteger desses bichos, né? Olha, isso aqui não! Ahn... Deixa eu ver se eu faço alguma coisa... Pra subir? Cadê ele? Cadê o boss? Boss? Será que o boss caiu lá dentro? Ih, uai! Eu não tô conseguindo explodir esses caras aqui... Cadê o boss, gente? Ah, tá ali o boss! Uuuuuh! Nossa, ele me jogou longe! Vamos lá, Minions! Vai, Minions! Poxa, eu quero mais Minions aqui! Tá destruindo tudo! Mata tudo! Galera, esse boss é muito difícil, hein? Ainda tem aqui... Ainda tem o... O espalho daqueles bichos ali... Socorro! Socorro! Calma que eu preciso, galera! Tô vendo que hoje eu não vou entrar na dimensão, gente! Não vou... Eu não vou entrar! Vai ser só esse boss aqui, tá? Eu vou fazer o possível pra matar! Eu tô tentando aqui! Tô me esforçando, mas... Eu precisava dizer que... Galera! Galera! Tô quase que inteirão! Olha lá! O boss pulando! Vai, Minion! Opa! Tem uns caras aqui tentando matar! Sai fora! A briga é entre eu e o boss! Da água! Hum! Eu vou morrer aqui! Eu precisava de... Algum healing, alguma coisa pra não morrer desse jeito! Vamos lá! Eu vou entrar aqui! Vou acertar aquele boss, hein? Hum! Eu acho melhor entrar por baixo! Acho que por baixo vai ser melhor do que por cima! Galera! Aqui tá tudo destruído! Tá uma zona total! Sai! Ah! Galera! Eu acho melhor ir por cima! Porque ali embaixo vai destruir mais! Vocês viram que mataram... O Bob, né? Mataram o Bob, infelizmente! O Marley, né? Né? Bob é Marley! É o Marley! Uh! O Marley não tinha nada a ver com vocês! Agora vocês vão sentir a fúria! Oh-oh! Fiquei presa! Alguém me mata! Aí! Consegui! Cadê o boss? Mata! 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 Ele vai morrer! Vai morrer! Vai morrer agora! Ele tá perto, galera! Tá bem perto de mim! Isso! Todas as minhas balas possíveis vai... Ah! Ele pulou! Ele pulou! Ele tá em cima! Ele tá em cima! Vai! Mata! Eu tô tirando print aqui dele, galera! Aproveitando o momento! Vai! Mata! Mata! Ah! Eu acredito! Eu consegui! Eu consegui! Ainda tem os bichinhos dele! Socorro! Não! Sai daqui! Ah! Eu consegui! Eu não acredito! Olha lá as coisas dele, galera! Ah! Eu vou pegar aqui! Eu vou pegar! Custa como custar! Ah! Sai, bichos! Eu já matei o seu chefe! Galera! Que loucura! Que loucura! Eu não imaginei que iria acontecer! Como assim? Como é que aconteceu isso? Eu não faço a mínima ideia! Mas destruiu tudo! E deu ainda isso aqui pra mim! Ainda eu não posso utilizar! Mas! Oxe! Ainda tem uns bichos voadores aí! Eu tô escutando sons dele ainda! Deve tá tudo lá embaixo! É... Eu não faço a mínima ideia do tanto que foi... Destruído aqui! A nossa base! Eu não imaginei que iria dropar esse boss! Que que é isso? Oceanos de Ving Helmet! Proteção! Isso aqui... Que que é? É armadura? Deixa eu ver... Capacete! Que da hora! Dá pra mim nadar agora! Ih! Capacete! Eu consegui o capacete dele! Eu posso nadar sem ter problemas nenhum! Deixa eu ver! Vamos testar! Oh! Que da hora! Nossa! Aqui tem um pouquinho de água! Gente! E a Carrie, hein? Agora que eu lembrei! E a Carrie? Será que tá funcionando direitinho? Não sei! Bom, vamos testar aqui, galera! Mergulhando aqui... Será? Eu tenho habilidades! Não é possível que eu não vou respirar... Cadê? Oh, galera! Realmente! Eu tô debaixo da água! Acabou tudo aqui! E eu respiro de boa! Bom, galera! Eu vou encerrar o episódio por aqui! Eu tô meio bugada ali! Olha aqui! Olha, gente! Esse boss foi surpresa! Foi muito massa! Foi super surpresa! E pro próximo episódio, eu vou entrar na dimensão! Então, aguarde! Muito obrigada a todo mundo que conversou! Que deixa aquele like aí! Porque eu consegui arrematar esse boss! Tá? Consegui! E compartilhei o vídeo! E não percam o próximo episódio! Um grande abraço! Fui! Oh, 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 oh!